CAPÍTULO V. DA SEÇÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA Artigo 29. Independentemente de convocação, a sessão legislativa desenvolve-se de 1º de fevereiro a 15 de dezembro, com recesso no mês de julho, com o número de reuniões semanais definido no regimento interno. § 1º. As reuniões que coincidirem com feriados serão antecipadas para o dia útil antecedente. § 2º. A sessão legislativa não será interrompida sem a deliberação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual ou do Orçamento Anual, quando em tramitação. § 3º. A Câmara reunir-se-á, em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o regimento interno. Artigo 30. As sessões da Câmara são públicas. Artigo 31. As sessões somente poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, um terço dos membros da Câmara. Réupromissagem Road P 나is Arco Playstation Arco Arco Câmara Obrigado.